Uma coisa que eu nunca entendi nessas campanhas contra a dengue é porque que vem o exército nas casas pra desvirar os pneus? Sendo que quando o mosquito ainda é larva, ele tá na água, ou seja, a responsabilidade da marinha. E depois que ele começa a voar, é da aeronáutica. O exército não tem nada a ver com a história.